ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Motoristas e caminhoneiros interditam avenidas em Manaus em protesto contra o preço dos combustíveis. Petroleiros em greve comercializam botijas de gás de cozinha pela metade do preço. Os petroleiros do Amazonas afirmam que o cenário local pode ser diferente, uma vez que na região do Urucu, o barril do petróleo pode ser produzido por até 9 dólares. Em coletivo, a delegacia esclarece que são boatos as informações de que estão ocorrendo sequestros de crianças em Manaus. Os detalhes da dramática vitória do Manaus Futebol Clube sobre o Coritiba pela Copa do Brasil. E no Carnaval, alegria e hidratação são como mestre, sala e porta-bandeiras. Um não vive sem o outro. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Motoristas profissionais e caminhoneiros fecharam a estrada do Marapatá, em Manaus, e impediram a distribuição de combustíveis na cidade. O comboio de manifestantes seguiu para a Avenida Brasil, onde fica a sede do governo do estado. A manifestação começou por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Mais de mil carros foram estacionados na estrada do Marapatá, fechando um dos principais acessos às distribuidoras de combustíveis. Agora já são 7 horas da manhã de quinta-feira e centenas de motoristas ainda permanecem no local. Essa já é a quarta manifestação somente este ano sobre o preço da gasolina. Já tivemos reuniões com o governador, entendeu? E a gasolina, ela baixa na refinaria e só aumenta nos postos para a gente. A Polícia Militar montou uma barreira na entrada da estrada para impedir que outros motoristas se juntassem ao protesto. Não deixaram a gente fazer. E era uma manifestação pacífica, né? Ninguém ia badernar, não. Depois de uma breve conversa entre representantes de motoristas de transporte por aplicativo e o comando da Polícia Metropolitana, a categoria se reuniu para decidir continuar ou não com a manifestação. Nós temos que decidir agora, entre todos nós aqui. Todos nós aqui juntos. Ficamos aqui do lado. E vamos para o confronto, ou deixamos do lado aqui, ou saímos. Aí nós vamos decidir aqui todo mundo junto isso. A decisão de continuar com a manifestação foi unânime, porém, em outro ponto da cidade. Não, não, não. Gasolina, cara, não. A concentração foi reestabelecida aqui em frente à sede do governo no bairro Compensa. Além dos motoristas por aplicativo, os caminhoneiros também se juntaram à manifestação. Hoje, um caminhoneiro desse daqui é mil reais todo dia. Quando chega no final do mês, não consegue tirar um salário mínimo. Por volta das 11 horas da manhã, representantes dos motoristas foram recebidos na Casa Civil do governo. Tiveram um diálogo aberto com o Executivo e o Estado prometeu reforço na segurança e diz estar tratando a questão tributária dos combustíveis junto ao governo federal. E olha, também hoje pela manhã, no Santa Etelvina, o gás de cozinha estava sendo vendido a 40 reais, metade do preço que é praticado atualmente. A iniciativa foi do Sindicato dos Petroleiros, em protesto aos altos preços dos combustíveis. Olhando a botija de gás sendo vendida a esse preço, parece um sonho para a dona de casa. Eu achei bem legal essa promoção. É quase a metade do preço. Quase a metade do preço. Quase a diferença no bolso. Com certeza. A venda com preço promocional faz parte das ações dos petroleiros que estão em greve nacional e que tem o objetivo de explicar à população sobre os preços abusivos do gás de cozinha e os impactos negativos da venda da Petrobras. Um terço fica para remunerar os investimentos da Petrobras, um terço para remunerar o investimento do distribuidor e do revendedor e um terço são impostos. Ao contrário do gás de cozinha, a gasolina e o diesel já sofreram quatro reduções de preços nas refinarias somente este ano. Isso por conta da queda brutal do preço do petróleo no mercado internacional, que vem sendo afetado pela epidemia do coronavírus. Mas, com tudo isso, os petroleiros do Amazonas afirmam que o cenário local pode ser diferente, uma vez que na região do Urucu, o barril do petróleo pode ser produzido por até 9 dólares. O que nós entendemos é que este preço pode baixar para a população no exato momento em que nós desatrelarmos o preço do combustível do preço internacional do petróleo. Ainda segundo o sindicato, existe a previsão de acontecer outras mobilizações como esta na cidade de Manaus. E em Brasília, a bancada do Amazonas se reuniu com a Agência Nacional de Petróleo para discutir a licitação de 18 postos de petróleo aqui no Estado. Larince Neves. São 18 locais que ficam espalhados por todo o Estado. As informações foram repassadas pela bancada amazonense aqui em Brasília. Os parlamentares se reuniram com representantes da Agência Nacional de Petróleo no Congresso e apresentaram os dados que foram coletados pela Fundação Nacional do Índio. A FUNAI afirma que os blocos não ficam em terras indígenas e que podem ser explorados pela Petrobras. Nós vamos ajudar no sentido de que seja com muita rapidez. Nós estamos elevando todos os esforços no sentido de que ainda nesse semestre a gente possa ajudar a NP a ter essa documentação completa e daí então a Petrobras começar a trabalhar para dispor em leilão desses 18 blocos de petróleo e gás que existem à disposição do Amazonas no Amazonas para ser explorado. E olha gente, o agora ex-ministro da cidadania Osmar Terra visitou hoje o município de Careiro da Vásia e conheceu de perto equipamentos do programa Criança Feliz. Enquanto estava aqui no Amazonas, Osmar Terra soube que foi demitido do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro emitiu uma nota agradecendo a oportunidade de trabalhar pelo Brasil e anunciou que vai reassumir a cadeira de deputado federal. O Ministério da Cidadania será gerido por Onyx Lorenzoni, que sai da Casa Civil para ser substituído pelo general Braga Neto. E a seguir a gente mostra os detalhes da vitória sofrida do Manaus Futebol Clube sobre o Coritiba pela Copa do Brasil. Agora são 18 horas e 24 minutos, voltamos daqui a pouco com mais informações.